Atenção Terceira colocação é de Solangeca Na quarta colocação vai correndo o Efêndice Em quinto vai melhorando bem aberto O Torrent Alquide, depois corre o Gajardo Zico Gringo Até o outro colocado que é o Havaí 5-0 Lá caso de 700 metros Já passou e tomou a frente o Spot Giant Tirou um corpo e meio de vantagem para a Hot Very Hot Correndo em segundo Vamos contornando a curva, entrando pela reta final Aponta o Spot Giant Tirou um, dois, corre de vantagem para a Hot Very Hot Correndo em segundo, Zico Gringo passa para terceiro Bem aberto o Efêndice, tenta evoluir mais aberto o Gajardo Apenas 400 metros para o vencedor Lá por dentro apoiando de canhotas Spot Giant tenta se defender Ganha a carreira a Estampijo, a meio de raia Trajeito com ele a Hot Very Hot Bem aberto o Efêndice, se melhora também Vai mudar tudo aqui embaixo, Torrent Alquide Arranca duro por fora Na ponta, Estampijo Torrent Alquide, bem ligeiro para cima do ponteiro Torrent Alquide, bem aberto Zico Gringo pelo meio E lá por dentro ainda tentando defender Estampijo Sensacional, por fora Torrent Alquide Dominou, cruzam a faixa final Torrent Alquide, número dois de Zico Gringo Estampijo e vamos aguardar Estampijo e vamos aguardar Tchau Obrigado.